Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Agradecer aí os comentários das pessoas, muitas pessoas se transformando a partir desses conteúdos. Eu espero que você possa estar nesse caminho da transformação também. Então vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, é no silêncio interior que vamos encontrar nossas preciosidades. Recolha-se sempre que puder para acessar os seus tesouros internos. Eles estão além dos ruídos corriqueiros dos seus pensamentos. Comece moderadamente. Alguns minutos diários fazem a diferença. Otimize-se. Gente, é muito importante que a gente coloque na nossa prática diária um momento do silêncio. Um momento do silêncio interior. Pode ser uma prática meditativa, pode ser uma oração, pode ser um estado contemplativo. Ou seja, um momento que você se desconecte do ruído dos seus pensamentos. Porque a nossa civilização, ocidental principalmente, não foi treinada a usar a mente de maneira adequada. E nós temos um pensamento praticamente incessante. Onde se você não tiver cuidado, você se vicia em pensar. E muitas vezes pensamentos inúteis que tiram a sua energia, energia que muitas vezes leva você para até o campo da autodestrutividade. Então, é muito importante esse momento do silêncio interior. Para que você possa deixar o passado no passado, futuro vai acontecer. E você saber que é nesse momento aqui, ou seja, é no momento presente, que você está construindo o seu futuro. Então, qual é a qualidade do seu momento presente? Então, esse momento do silêncio interior é aquele momento que a gente qualifica esse agora para que esse agora, um novo agora, ele possa se manifestar num novo futuro. Porque senão você tende a trazer o seu passado para o presente. Ou seja, traz os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações das experiências, normalmente as experiências negativas vividas no passado. E aí você termina reverberando aquilo no seu dia a dia e atraindo as situações que você viveu no passado para que elas se repitam na sua vida. Então, vamos criar esse momento de silêncio interior. Vamos investir em nós mesmos. Vamos qualificar a nossa vibração interna. Vamos qualificar a vibração do nosso coração. Trazer ao nosso coração a coerência cardíaca para que a gente possa impactar não só a nós mesmos, mas o mundo em torno de nós. Então, perceba isso. Escolha esse momento, depois deixe aí o seu comentário e diga como está sendo isso para você. Agradeço pela sua curtida. Compartilhe também esse conteúdo. E quem sabe você queira se aprofundar mais nesses conhecimentos. E para isso, nós estamos abrindo a nossa próxima turma do Salto Quântico, nosso curso online, em fevereiro. E você pode se inscrever na lista de espera que a gente em breve estará te enviando mais informações. Um grande abraço e até a próxima sacada. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho